Anastasia Grave Beste em Portugal A cantora Anastasia gravou as cenas do novo videoclipe em Lisboa. As imagens foram dadas a conhecer esta quinta-feira, num vídeo que já conta com mais de 11 mil visualizações. Depois de ter sido publicado há seis horas. No videoclipe de Anastasia, surgem imagens gravadas num miradouro de São Pedro de Alcântara. No princípio real e no cais das colunas, bem como o aponte 25 de Abril como fundo. Best Dice é o primeiro single do próximo álbum de Anastasia.